Eu não consigo nem ficar em paz aqui. Aí, ó. Cadê? Ó. Ó o tanto. Pelo amor de Deus, velho. Nós vamos... Ó. Ó o tanto. Matei. Cadê? 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 Rapaz, tá até fedendo queimado. Matou uns 10 agora. Cadê? Cadê? Ele tá na parede? Vai morrer na parede isso aqui. Pronto. Morreu. Fala, galera do Backstage. Tô passando aqui pra avisar que ainda tem cota do S3. Já respondemos bastante gente aí. S3 2016, mais raro do país. Carro top. Apenas duas unidades dessa no país. Um dos mais novos. Bancos Naja. Sistema de som assinado. 400 cavalos. Valor médio desse carro, 230 mil reais. S3 2016, sorteio pela Federal. Já foram vendidos mais da metade. Mais da metade já foram vendidos. Tem ainda alguns números aí. É só vocês arrastarem pra cima e chamar no WhatsApp, mandar o Pix, que a gente responde com o seu número da sorte. O sorteio vai ser pela... E a promoção ainda tá de pé. Comprou cinco cotinhas do S3, você vai ganhar automaticamente uma cota da Ranger Turbo. Ou seja, comprou cinco cotas do S3, você vai participar de dois sorteios automaticamente. É isso aí, galera. Boa sorte a todos aí. Que ganhe quem mereça. Beleza, galera? É isso aí. Você quer ter a chance de levar esse raríssimo Audi S3, a exclusiva cor azul C-Punk, apenas dois no país, pra casa? Por 50 reais pode ser seu. Esse carro vale mais de 230 mil reais. Se você quiser concorrer a ele, é só arrastar pra cima. Para mais informações, arraste pra cima ou acesse o nosso site, razookbackstage.com